Aqui na TV UC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre um exercício que vai mesclar trote, galope e os cavaletes. E aí eu estou montado aqui no Gulliver, que é o nosso cavalo, o nosso novo membro do time, você vai ver muito ele. E eu vou mostrar para vocês um exercício que mostra o galope, a transição para o trote, a passada por cavaletes e o galope de novo. Cavalete é isso aqui, acompanha meu dedo aqui, vai André. São varas no chão, a uma determinada distância uma da outra, você pode escolher a distância. Cavalos mais novos, distâncias menores entre as varas. Cavalos mais experientes, a distância um pouco maior. Coisa aí de um metro, noventa, pode ir até mais, muito mais do que isso em cavalos que são craques já de cavalete. O cavalete ele põe algumas coisas que eu gosto nos cavalos. Ele põe organização, ele põe cadência, ele põe um ritmo, ele põe uma mexida de patas mais para o alto, ele põe concentração. E aí você mescla isso com as transições. Então você mescla isso, por exemplo, com a coisa de você, e é sempre a trote o cavalete. Então, atravesso a trote, pego mais uma linhazinha de trote e depois um galope à mão direita. Galopo por lá, pego uma linha de trote, pego uma linha reta de trote, transição, e aí vou para o cavalete de novo. Viro para a esquerda, galope, trabalha várias coisas. É um joguinho mental e físico para o cavalo. Você pode fazer à vontade que vai dar super certo para você fazer. Então vamos lá. O Gulliver já está aquecido, que eu estou gravando outras coisas aqui também. E o que eu quero primeiro? E aí vai para você que nunca fez, ou está montado em um cavalo que nunca fez. O Gulliver fez uma sessão, Dudu, de cavalete? É, o Gulliver fez uma sessão, ele não conhecia. Então o que eu gosto de fazer? Ter alguém como o Dudu, que está do chão ali, para me ajudar. Por quê? Porque às vezes o cavalo encosta na vara. Vamos ver se ele vai encostar ou não. Olha lá. Olha, viram? E a vara sai do lugar e as distâncias ficam muito desiguais. E aí atrapalha no trote. E também gosto de passar, para acontecer isso, para o cavalo mesmo se ligar. Que daqui a pouquinho nós vamos, olha. Claro que a passo fica mais apertado para ele. Então, Dudu, eu acho que eu daqui de cima tenho uma visão melhor do que às vezes o cara que está lá embaixo. Eu passo pelo lado dos cavaletes olhando as distâncias. Mexeu, mas não mexeu muito, ainda está meio garantidinho aí. Vou para o trote. Um bom trote. Organizado. Com calma. Pego uma reta e entro no cavalete. Olha. De novo. Eu acho que nós vamos ter que aumentar, tá, Dudu? As distâncias. É importante ter o cara do chão para você ir calibrando com ele. Eu quero um trote bem natural. Não quero um trote alongado. Não quero um trote curtinho demais. Quero que ele se prepare. Muito bom. O que aconteceu? Pode ir lá alongar. Ficou curto para caramba para ele. Estou tendo que matar o trote. E aí não vai rolar. Então, o que o Dudu vai fazer? Não, lá embaixo, Dudu. Ó, vem nessa aqui e vou ensinar você. Vem cá. A primeira é a primeira. Rola para trás essa aí, a segunda. Mais. Aí. Vai na terceira. Rola para trás. Aí. A quarta rola para trás. Está vendo como você arruma o cavalete? Senão você se perde. Agora essa ponta aqui, Dudu, está mais aberta. Fecha um pouquinho. Aí, perfeito. Agora pega aquela ponta lá e abre ela. Aí. Agora rola ela para trás inteira, pelo meio. As varas, às vezes, são tortas. Não. Isso. Ok. Vamos lá. Vamos testar. Vamos testar. Pô, você podia ter testado antes de gravar. Podia nada. Porque daí você perde de ver. Ó. Ó. Ó que atrapalhada fenomenal para efeito de TVU-C. Desconcentrou. Olhou o passarinho e as patas. Plé, plé, plé. Por isso que você treina. Não mexeu muito, Dudu? Então arruma. Então arruma. Então arruma. O cara do chão tem que ser ligeiro. Por quê? Porque você não quer ficar parando, entendeu? Então o cara do chão tem que ter o olho de águia no cavalete. Muito bom. Vamos de novo. Pode ser que eu tenha que aumentar, tá? Ih. Curto pra caramba. O cara ficou... Pode aumentar, Dudu. Vamos. O cara do chão tem que ser ligeiro. O recado foi pra você. Mais. Aí. Aí. Olha. Nós já aumentamos em torno de 40 centímetros. Mais. Mais. Essa daí, Dudu, você não gira. Não. Essa você arrasta. Põe ela na posição. Essa é a posição dela. Você só traz ela pra trás. Porque senão, como ela é torta... Você está entendendo? Pode trazer mais. Essa daí. Tá bom. Vamos lá. Show. Ligeiro, hein, Dudu? Olho de águia nos meus cavaletes aí. Se eu bater, você já sai correndo. Curto ainda. Curto ainda. Cavalo. Ok? Pode girar, Dudu. Mais. 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 Vamos botar ele no desafio. Aí. Mais. 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 Aí. Aí. Olha o tanto que aumentou, né? E essa lembra como que trabalha ela. Isso. Mais. Mais. Aí. Essa daqui, ó. Tem que vir mais. Esse espaço está maior do que esse. Aí. Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Viram o tanto que a gente está tendo que aumentar o cavalete? Para que caiba um trote como esse trote que está aqui. Melhorou. Melhorou. Já melhorou. A primeira, Dudu, lá embaixo, puxa para trás. Vídeo longo, hein? Paciência aí, moçada. Dudu, assim que eu passar, você vai trazer a primeira mais para trás. A distância ideal, Dudu, é dessa primeira para a segunda. Então, gira a verde. A terceira. Vai na terceira. Gira ela. Pode girar. Aí. A quarta. Pode girar. Mais, 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 mais. Aí. Pode girar. Agora essa daí é aquele jeitinho lá. Mais. Mais, 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 mais. Aí. Põe essa um golinho para trás. Para cá. Aí. Vamos ver. Realidade pura para você da TVUC. sobre o treinamento de cavalo, né? Pura. Pura. Vai. E vamos embora. Boa. Dudu, vai calibrando se você ver que a vara mexeu. Vai. 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 Opa, caiu de espada. Trabalho. Tem problema ter batido. Vou passar atrás de vocês aí agora. Vou passar atrás da câmera. O Dudu está indo calibrar lá. Isso aí, Dudu. Enquanto eu estou para fora, o Dudu calibra. Trabalho de equipe. Atrapalhou aonde? Na entrada. Dudu, você está no lugar errado. Tem que olhar para o Dudu também, porque o Dudu no lugar errado atrapalha o exercício. Olha as distâncias aí, Dudu. Está errado? Aham. E eu não vou deixar de ir por causa do Dudu, não. O Dudu tem que correr. Boa. Boa. Trotão. Para frente. Sem correria, mas sem lerdeza. Boa. E galope. Galopinho. Transição para o trote. O que interessa é a transição. Se arrumou, muito bonitinho. Galope. Transição para o trote. Olhei lá. Deu uma enqueixadinha aqui. Dei um requebra nele. Sem problema. Boa. Se arrumou, galope para a esquerda. Ótimo. Transição para o trote. Boa. Ele está um pouquinho pesado na transição, mas é a fase que ele está. Não vou dar muita bola para isso. Ótimo. Ótimo. Quase vai tudo para o vinagre. Galope. Dudu vai nas varas. Ótimo. De novo. Aham. Se organizou. Galope. Galope. Volto. Se na outra transição a coisa foi pesada, nessa foi bem melhor. Opa. Trote. Agora eu pedi o trote mais em cima, hein? Força, força, força. Atrapalhou tudo. É por isso que eu estou fazendo. Para dar a organização. Meu cavalo vai se aquietando. Quero caprichar um golinho mais na transição. Aqui, por exemplo, ó. Se eu entrasse pedindo transição aqui, ele pesou um golinho. Então eu vou fazer um círculo, ó. Ó. Três. Dois. Um. Trote. Muito bem. Não está um trote. Não está uma transição. Lá, lá, lá. Tudo bem. Vamos embora. Até amanhã de novo. Gostei. Gostei do esforço. Né? Entrou um golinho atrasado no cavalete e se esforçou. Você vai ver esses exercícios muito. Boa. No mundo do cavalo de salto. Põe para todo mundo, cara. Boa. E galope. Boa. Um galopinho que subiu um pouco a cabeça, tal. Perto do perfeito, mas... Está valendo. Nesse lado aqui, vou descontrair um golinho mais. Isso. E trote. Aí. Prefiro mais desmanchado na frente, em posição suave, do que bonitinho na frente, garrado. Boa. Essa última, ele subiu um golinho na frente, não ficou no shape, mas a pata trabalhou bem. Eu misturo físico com mental. Eu valorizo os dois. E é importante valorizar os dois no treinamento do cavalo. Então, está aí. Para você brincar na sua casa. Interessante desse vídeo, que nem eu sabia que ia acontecer. Nós colocamos uma distância e descobrimos que era duas vezes a distância inicial. Ele mostrou para nós isso. Fechou? Tchau.